Ah, se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como é de partir Se ao te conhecer e pra sonhar fiz tantos desvarios Rompi com o mundo, queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonca Te dei meus olhos pra tomar esculpa Agora conta como é de partir E o meu sapato ainda pisa no teu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu vestido Ah, se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como é de partir Se eu te conhecer Se eu te conhecer, dê pra sonhar Fiz tantos desvarios Rompi com o mundo, queimei meus navios E diz pra onde é que ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tantas nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veias se perder Como se na desordem do armário embutido Teu paletó enlaça o meu vestido E o teu sapato ainda pisa no meu Como se nos amamos Feito dois padrões Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás só fazendo de conta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como é de partir Tei, partir, partir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto